Boa noite,こんbão wá Ups, errei Haya gozaimasu, aqui do Brasil Muito quente aqui gente, muito calor Não dá nem pra sair lá fora Hum, deixa eu tirar aqui ó, se não é igual da tela Olá, boa noite Pessoa começando a chegar Genki desu ka Genki desu Kiowa to temo genki desu Gente, vamos começar Então, boa noite A aula de hoje, gente, acabei de ver os slides, é pouquinho Não é muita coisa não Talvez vai rapidinho hoje Ai meu Deus Estão querendo acordar aqui Vamos lá, vamos antes que acorde Bom gente, recado da página Na região de Nishio Aitken Nishiyoshi Eu vou mostrar direitinho Eu vou virar a câmera primeiro Aí eu mostro e a gente já começa a aula Então gente, quem tá na região de Aitken Nishiyoshi Vamos colocar aqui o maiorzinho Nishiyoshi tem vaga no Autopeças Autopeças 1.400 Homens O que que foi? Homens e mulheres O que que você tá vendo aí? Ai, peraí gente Uau Tem que olhar Então vamos lá É aula número 109 Gomi Gomi Hoje a gente vai falar sobre jogar lixo fora Aqui no Japão tem vários tipos de lixo que a gente tem que ficar separando E pra jogar fora, né? Não é tão simples assim Então vamos lá A estrutura gramatical que a gente vai usar hoje vai ser o objeto que você vai jogar fora Objeto A partícula vai ser igual a partícula que a gente tem visto nessa semana O Que é o objeto direto O objeto você vai fazer alguma coisa com isso aqui Então assim Sute mas O verbo Sute mas Que é jogar fora Então quem joga fora Joga fora Alguma coisa Algum objeto Então nesse caso Partícula O Tá O Objeto O Sute mas Objeto O Sute mas Obrigada Vamos deixar aqui o timer da cozinha Então vamos começar Esse aqui então que a gente tem que também, né? Separar, tirar o rótulo Tirar a tampinha O rótulo é a tampinha Vamos no lixo do plástico E a garrafa a gente joga fora num lixo especial Geralmente É... Não é perto de casa Não é muito perto de casa Você tem que andar um pouquinho pra jogar fora Esse aqui então a gente chama de Petobotoro Petobotoro É o que é isso? Petobotoro Então jogar É... A garrafa Esse tipo de garrafa pet fora A gente chama de Petobotoro O Sute mas Petobotoro O Sute mas Joga A garrafa pet fora Segui O próximo Esse aqui é o Papelão Né? Caixa de papelão A gente tem que É... Fazer desse jeito aqui, né? Tirar o... É... Amassar não É... É... Amassar, né? Colocar nessa... Assim, empilhado E aí então amarrar Pra poder jogar fora É... Caixa de papelão a gente chama de Damboro Damboro Tem o nobasu Damboro Então na estrutura gramatical Damboro 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 Jogar o papelão fora Damboro 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 O próximo Tore é o... É a bandeja, né? Então bandeja de isopor Isopor é tudo isso aqui, gente Haposhichirouro Haposhichirouro Pra falar rápido, né? Haposhichirouro no Tore É assim mesmo Opa Caiu Caiu o copo Caiu a criança no chão Daí de roupa caiu Ai meu Deus Então Hapô É em Hiragana mesmo Na verdade é em Kanji Tem Kanji pra ele Ischirouro é do Katakana mesmo Então é um mix de Hiragana e Katakana aqui E pra falar que você vai jogar fora A bandejinha de isopor Haposhichirouro no Tore O sute masu Haposhichirouro no Tore O sute masu Tzugi O próximo Esse aqui é Kan Nesse caso aqui Aki kan Aki kan Kan sozinho Kan sozinho é a lata Aki significa vazia Então lata vazia A gente chama de Aki kan Aki kan Então Aki kan o sute masu Aki kan o sute masu Jogar a lata vazia fora Tzugi Esse aqui né Gyūnyu pakku Gyūnyu Gyūnyu é leite Pakku é o É isso aqui né No caso Gyūnyu pakku Gyūnyu pakku Mesmo sendo Garrafa de suco Garrafa de café Desse tipo aqui A paki né Que chama É tetrapaki eu acho Ai kaito Vai cair de novo É tetrapaki que chama eu acho né Não lembro Mas É A gente chama de Gyūnyu pakku Mesmo não sendo de leite A gente chama de Gyūnyu pakku Do mesmo jeito Então Gyūnyu pakku o sute masu Gyūnyu pakku o sute masu Aqui também né A gente depois que termina o leite A gente tem que abrir Todo Todo Tem que deixar nesse formato Aqui lavar Deixar nesse formato E aí sim jogar fora Aonde que recolhe Esse Gyūnyu pakku Pra fazer reciclagem Tsugi Esse tipo aqui né Esse aqui é Wareta shouki 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 a gente já falou Que é loça Loça em geral Prato, copo É Que mais É Esses Tigelinhas assim Wareta Quer dizer que Quebrou Então shouki É No caso isso aqui Wareta É que tá quebrado Então Wareta shouki Wareta shouki Wareta shouki O sute masu Wareta shouki O sute masu Jogar então É Loça quebrada Fora E o próximo Esse aqui é O lixo orgânico É o Namagomi Namagomi É que seria O lixo orgânico Namagomi É o lixo da cozinha Que sai da cozinha Esse aqui então Namagomi O sute masu Namagomi O sute masu Então jogar O lixo orgânico Fora Namagomi O sute masu Segui O próximo Esse aqui são Zashi Esse aqui ó Zashi E esse aqui é Furui 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 quer dizer Velho Velha Então revista velha Furui zashi Furui zashi Tem o sucesso Zashi Então fica a frase né Furui zashi wo sute masu Furui zashi wo sute masu Jogar Revista velha Fora Furui zashi wo sute masu Também a gente tem que colocar Empilhar Ai kaito Empilhar E amarrar Oi Kai to Kai to tá tremendo Filho Peraí gente Ai tá cheio de energia hoje Kai to Tchau 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 Furui zashi wo sute masu Então agora a mesma coisa Furui é velho velha Zashi wo sute masu É o jornal Zashi wo sute masu Simbun o jornal Oi Só um pouquinho gente tem que pegar no colo aqui Oi já Tchau 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 Oi 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 Pronto Pronto Tá acabando já Então vamos lá gente Acho que falta só um ou dois Então furui shinbun Shinbun Jornal Mesma coisa né Furui velho Então Furui shinbun o sute masu Furui shinbun o sute masu Ah era o último mesmo E o Kai to tremer na mesa Na live inteira né Peraí Vai tremer Kai to o que você tá fazendo hein Ele tá pulando gente Tá pulando aqui Segurando a mesa E a outra tá aqui Querendo acordar Vou virar pra ver vocês Só um pouquinho Consegui Gente vocês verem que não é fácil né Oi Aqui tá de olho fechado ainda Mas tá reclamando Bom gente é isso por hoje Idio desu Acabou todos os tipos de gomi né Que tem Acho que não tem mais nada não né Será que tem Tudo que eu pensei tá aqui Amanhã a gente vai Amanhã é sexta-feira né Kinyobi Yeee Kinyobi Então é A gente vai tá na última aula dessa semana A gente vai tá falando sobre A gente falou limpeza 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 Onde chegou a mim Amanhã é Coisas da casa Coisas do lar As tarefas do lar E o tripé agora que tá tremendo Não é nem o Kai to não Ok Gente a gente se vê amanhã Mata a shita Bye 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 Lyme E aí I I I E I